Agora eu vou falar, pessoal, sobre um tema muito importante, que é o afastamento do agressor. A Lei Maria da Penha prevê o afastamento do agressor da mulher. Então, a criação de juizados de violência doméstica e familiar que envolve... Presta atenção! Envolve o quê, Josué? Envolve juízes especializados no assunto, julgamentos mais rápido do agressor, ou seja, vai ser algo que vai lutar para que aconteça mais rápido, tá? E consequente condenação, tá? E medidas protetivas. Mais adiante, a gente vai estar tratando sobre quais as medidas protetivas que devem ser tomadas. E é muito importante que você acompanhe a gente, tá? Não perca nenhum momento. Então, o afastamento do agressor também trata questões de direito civil, guarda dos filhos. Olha só, guarda dos filhos, tá? E isso é muito importante. Pagamento de alimentos à vítima e aos filhos. Indenização dos prejuízos resultante da agressão, tá? Então, o que a mulher pode fazer sobre a denúncia? Olha só, o que a mulher pode fazer sobre a denúncia? Ser acompanhada por um policial para buscar seus bens pessoais, o agressor afastado do lar, ser levada com dependentes para o local seguro, quando há risco de morte ou não, busca e apreensão de armas que estejam na posse do agressor, que pode ser arma de fogo ou arma branca. O agressor seja proibido de se aproximar da vítima, tá? E também pode ocasionar restrição ou suspensão das visitas aos filhos, tá? Agora, eu quero deixar uma reflexão que toda mulher pode ser vítima da violência doméstica. Preste atenção, toda mulher, não importa se ela é rica ou pobre, branca ou negra, jovem ou idosa, e qualquer seja a sua religião, tá?